O lançamento foi no Espaço da Arte, na presença de lideranças voltadas a atividades rurais do município. O PRODERO, Programa de Desenvolvimento Rural, foi instituído pela administração municipal com o objetivo de fortalecer as ações voltadas para a diversificação de atividades e incremento da renda dos produtores rurais. Melhoria o desenvolvimento na atividade do gado de leite, do gado de corte, na olericultura, na fruticultura, na piscicultura, apicultura, que o município também é bastante desenvolvido nesse setor, a questão das agroindústrias, na questão dos projetos, do encaminhamento ao processo de licenciamento ambiental dessas atividades e, sobretudo, com um olhar de proteção e conservação também dos recursos naturais. A questão ambiental que hoje a gente sabe que é a tônica da sociedade e o programa também vai buscar trabalhar a questão ambiental também. Os trabalhos iniciam na próxima semana pelas propriedades identificadas com índices menores à média municipal. Fazer o pequeno proprietário rural ganhar dinheiro, ter renda para sustentar sua família, mas não para fazer esse sustento somente de subsistência. Nós queremos que ele agregue valor nos seus produtos e que ele tenha uma diversidade de produtos para que possa vender na cidade de Francisco Beltrão, no estado do Paraná, para o Brasil e ir melhorando muito assim a sua renda. Para isso, um investimento pesado do município.